Olá, paz e alegria. Hoje é dia 1º de maio, o mês que tradicionalmente a Igreja celebra como o mês de Maria, prestando homenagem à Mãe do Senhor e Nossa Mãe. Maria, que tão importante é para a nossa fé. A gente sabe que Cristo é o mediador, é a ponte que atravessamos quando nos dirigimos ao Pai. E da mediação única de Cristo, adquirem significado e valor as outras referências que nós cristãos encontramos na nossa oração e na nossa devoção. E de modo muito especial, o lugar que damos à Virgem Maria, a Mãe de Jesus. Ela ocupa um lugar privilegiado na vida de cada um de nós. Portanto, também na nossa oração, porque é a Mãe de Jesus. Maria está sempre totalmente voltada para Jesus. A tal ponto que podemos dizer que mais do que Mãe é discípula. Aquela indicação nas bodas de Caná, que nós conhecemos, né, quando ela diz aos empregados, fazei tudo o que Ele vos disser. Ela sempre indica Cristo. É sempre a primeira discípula. E é esse o papel que Maria desempenhou ao longo de toda a sua vida e conserva e desempenha a sempre, sendo a humilde serva do Senhor. Numa certa altura nos Evangelhos, ela parece quase que desaparecer, mas volta sempre nos momentos cruciais, como em Caná, quando o Filho, graças à sua intervenção solícita, faz o seu primeiro sinal. Depois, no Gólgota, aos pés da cruz, encontramos mais uma vez Maria. Ao ver sua mãe e junto dela, o discípulo que ele amava, Jesus disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Jesus estendeu, assim, a maternidade de Maria para toda a igreja, quando lhe confiou o discípulo amado, pouco antes de morrer na cruz. A partir daquele momento, todos nós fomos colocados debaixo do manto da mãe. Essas palavras de Jesus que recomendam Maria ao discípulo como a sua mãe, e o discípulo a Maria como seu filho, formam como que uma espécie de documento de origem da igreja, a partir do sofrimento que gera a igreja. Maria está sempre presente, a cabeceira de seus filhos, que deixam esse mundo, estão sempre, sempre, sempre ao nosso lado. Se alguém se encontra sozinho, se alguém se encontra abandonado, eis aí a sua mãe. Ela está sempre perto, como esteve sempre perto do seu filho Jesus. As orações que dirigimos a Maria não são em vão. Mulher do sim, que aceitou prontamente o convite do anjo, responde também às nossas súplicas, ouve as nossas vozes, até aquelas que permanecem fechadas no escondimento do nosso coração, que não tem nem forças para sair, mas que Deus conhece melhor do que nós mesmos. Maria defende-nos do perigo, ouve-nos como mãe, como em mais de todas as mães, aquela mãe bandosa. Maria está presente, reza por nós, reza por quem não consegue rezar. Reza conosco. Por quê? Porque ela é mãe, porque ela é nossa mãe. Então, nossa piedade popular, muitas vezes, vamos dizer, o Papa Francisco até lembrou isso esses dias, exagera, atribui títulos maravilhosos, como um filho que está sempre elogiando, enaltecendo a sua mãe. Quantas palavras bonitas um filho dirige a sua mãe, a quem ele ama. As belas palavras que a Igreja e os santos dirigem a Maria, em nada diminui a grandeza da dignidade e unicidade da redenção de Jesus. Ele é o nosso Redentor. As nossas, vamos dizer, devoções a Maria, são expressões de amor, como de um filho à mãe. Às vezes exageradas, a gente sabe. Mas nós sabemos, o amor leva-nos sempre a fazer coisas exageradas, porque o amor é exagerado. Por isso, para conhecer melhor um pouco as diversas devoções que temos à nossa mãe, ao longo desse mês de maio, a cada dia nós vamos falar de um título que nós, com todo o amor, demos à nossa mãe. Então, queremos fazer esse convite a você, acompanhar nosso canal também, todos os dias desse mês, e conhecer mais e mais a devoção, o amor exagerado que nós temos pela mãe. Sempre lembrando, Maria aponta seu filho Jesus. é ela que está sempre a dizer, fazei tudo que ele vos disser. Nossa Senhora, rogai por nós.